Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express The Platinum Car Elunan King Diners Club Qual leva vantagem? Qual dos dois é o melhor cartão neste momento em comparação entre o Elunan King Diners Club e o American Express The Platinum Car? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito assuntos como este e outros mais aqui no canal Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho Coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Gente, a galera me perguntando Leandro, vale a pena o Elunan King? Vale a pena o American Express The Platinum Car? Qual que leva vantagem? Qual tem mais benefício para se usar aqui no Brasil? Fora do Brasil? Vamos começar pelo American Express The Platinum Car Acesso às salas VIPs Vamos começar então pelas salas VIPs Acesso gratuito ao Bradesco Cartões Lounge nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, em São Paulo Santos Dumont, Rio de Janeiro e acesso às salas parceiras Star Alliance Lounge em São Paulo, Infra América em Brasília e Poster Tour em Recife Para seu conge ou convidado e filhos de até 16 anos Basta apresentar o cartão de embarque e seu The Platinum Car Além disso, as salas Umbar Lounge também E também a sala America Express em Guarulhos, no aeroporto internacional Voo Internacional E todas as salas parceiras e também Centurion do American Express The Platinum Car Aí você tem acesso ao Concierge Platinum Travel Service Passaporte America Express The Platinum Car Cartões adicionais Você pode usar o aplicativo do Bradesco Info, e-mail, aviso de viagem, utilização do exterior Saque e emergencial Você pode fazer pagamento de contas Com seu cartão America Express pelo site do Bradesco Até 20 mil reais Sendo cliente Prime Você paga 20 mil reais de boleto por dia 10 boletos por dia, 20 mil reais máximo por dia 10 boletos por dia Você tem os serviços de assistência residencial Seguro aluguel de automóveis Seguro de viagem Segunda opinião médica Seguro de bagagem Seguro garantia estendida original Os pontos desse cartão é 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto E os pontos nunca expiram pelo programa Livelo Renda mínima para ter o cartão America Express The Platinum Car 30 mil reais Anuidade 12 parcelas de 116,66 centavos O total de 1.400 anuidade do The Platinum Car Adicionais isento Não tem anuidade para os cartões adicionais Logicamente, por ser um cartão do Bradesco Você tem acesso aos cinemas do Bradesco com 50% de desconto E também ao teatro Bradesco com 50% de desconto também E os pontos você pode transferir para os programas parceiros do Livelo Que é o Smash, o da Azul, o Latam Pés E os outros e todos os que tem no programa Livelo Além de poder usar o Shopping Poder comprar produtos e trocar também por passagem aérea Então esses são alguns dos benefícios do seu America Express The Platinum Car Agora vamos ao Elunan King Diners Club Que pontuação 2,2 a cada dólar gasto Os pontos nunca expiram para o programa Livelo Gasto no exterior, 3,3 a cada 1 dólar gasto Os benefícios do cartão Concierge, sala VIP Vamos à sala VIP então Acesso gratuito ao Bradesco Cartões Lounge Às salas parceiras Bradesco Cartões Nos principais aeroportos do Brasil Para você um convidado e filhos até 16 anos Para isso basta apresentar o seu cartão Bradesco Elunan King Diners Club E a passagem do dia no momento do embarque Também você tem acesso à sala VIP do programa Lounge Key Acesso VIP exclusivo ao Diners Club No Brasil e no mundo Saiba mais em elo.nantin.com.br Lembrando que você pode acessar a sala Elo em Congonhas Você pode acessar todas as salas VIPs É ilimitado ao programa Lounge Key Você compra a passagem com cartão Você pode usar ilimitado Às salas do Lounge Key Voo Internacional E no Brasil tem 10 acessos também Ao Lounge Key E também à sala Elo em Congonhas E você entra à vontade Nas salas do Lounge Bradesco Eu vou deixar o link para vocês Mas conforme vocês estão vendo aqui no site da Elo Você tem acesso gratuito com o seu cartão Você tem acesso gratuito com o voucher Acesso pago Acesso à sala VIP Elo em Congonhas E acesso gratuito com o seu cartão 10 acessos gratuitos por ano Às salas Diner Club Para aproveitar basta apresentar o seu cartão Elanquin Diners Club E seu bilhete de embarque E caso você queira emitir o voucher Eu vou deixar para vocês também O link para emitir o voucher com esse cartão Para entrar na sala VIP grátis Tem direito com o Elanquin Diners Dois transfer para o aeroporto Duas corridas no valor de até R$150 por ano Chip de viagem internacional 4 GB de internet Mais 100 minutos de voz Para ficar conectado Com esse cartão Você precisa preencher 30 dias antes É recomendado que você preencha os dados no site Solicite o chip de viagem Para esse cartão Chega na sua residência Seguro de viagem Wi-Fi grátis Aceitação internacional Pontuação turbinada Seguro Proteção de compra Aceito em todo o Brasil Promoções perciais Ofertas e prêmios Promoções e prêmios Pré-venda exclusivas Ofertas e privilégios Os pontos nunca expiram Com o seu Elanquin Entrega internacional Seguro anti-estendida Residencial básico Seu carro Assistência automóveis São alguns dos benefícios Com o seu cartão Elanquin Diners Club Também Vamos a anuidade e requisitos Renda mínima para o Elanquin 20 mil reais Anuidade desse cartão 12 parcelas de 100 reais 1.200 no total Adicionais é isento também Como eu falei Os pontos nunca expiram Vai para o programa Livelli Você pode transferir também Para os parceiros Caso queira Ao meu ver Baseado em tudo isso Que eu falei para vocês Entre o Elanquin E o America Express De Platinum Car O Elanquin é mais Vantajoso Além da anuidade ser menor Tem mais benefícios A pontuação Pode chegar a 3.3 Mesmo que eles retirem Essa campanha Essa promoção De 3.3 Para usar fora do Brasil Fora no exterior No caso Ele ainda tem mais benefícios Em salas VIP Do que o America Express Qualquer aeroporto Que você vai praticamente hoje Tem um longe aqui Já o America Express Não Você vê os benefícios Da Elo Ele é muito mais vantajoso Que o do America Express Então Se torna hoje Um cartão muito bom Um cartão poderosíssimo Do Bradesco Para esse público aí Que ganha de 20 mil reais Ou mais Pode solicitar O Elanquin Diners Club E poder usufruir Todos esses benefícios Além de pontuação Acessa lá VIP grátis Então o Elanquin Ao meu ver Se torna o melhor cartão Neste momento Para o Bradesco E vocês sabem muito bem Que o Bradesco Ele colocou uma renda menor Para o Elanquin Diners Club Por ser o cartão Que é emitido Pelo próprio Bradesco A Elo Junto com a Caixa Econômica Do Brasil São detentoras Da empresa Elo Então o cartão Elo Ele traz mais benefícios Para o Bradesco em si Pois você vai estar usando Um cartão Que é emitido Pelo próprio Bradesco Onde a receita Desse cartão É melhor Para o Bradesco Por isso Que a anuidade dele É menor E a renda Para solicitar Esse cartão É menor E os benefícios São melhores Do que o do America Express Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai para as cidades Franca Interior de São Paulo Um grande abraço A galera de Barretos Um abraço para vocês O pessoal de Barueri Grande São Paulo O pessoal de São Bernardo do Campo Um grande abraço para vocês também O pessoal do Recife Ligados aqui no canal A galera do Rio de Janeiro Em peso Ligados no canal E o pessoal que mora Fora do Brasil Em todos os países Em todas as cidades Um abraço para vocês também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto